Olá, meu nome é Titiago e eu estarei com vocês aqui em 4 episódios para mostrar que pinta pouca não é bobagem. Sábado à noite, hoje é dia de quebrar a boate. São essas amigas finas, riquíssimas, famosas e populares para ir na boate com você. Escolha de preferência aquela boate que você é tratada como uma rainha, que tem os bofins mais lindos e mais fáceis. E lógico, que tem o menos para parar, afinal você não quer sair em uma revista de fofoca como a mais bêbada do ano. Então, no episódio de hoje você vai ver que pinta pouca na boate não é bobagem. 10 horas da noite, hora de começar a se arrumar para o fervo de sábado. Não esqueça, você vem apenas 2 horas para fazer aquela produção e ser a mais bem vestida da noite. Antes, ligue para as suas amigas, faça a sonsa e pergunte que roupa elas irão. Anote tudo no seu notebook. E tente misturar tudo que elas usarão com o seu look, afinal você tem que ser a mais bem vestida. Feito isso, hora de se descabelar. Afinal, tem sempre aquela roupa que você quer ir mas nunca acha. Procure, procure, mas nunca esqueça que ela estará no final do seu closet. É sempre assim. Feito isso, tome seu banho com saia de passos-cremes importados. Arrase na make. Não esqueça de colocar em sua bolsa da Tommy, a sua mini piastra, seu batom da MAC Lady Gaga e seu perfume importado Fantasy. Feito isso, hora de ir para a boate. Peça seu motorista para levar. Porque, afinal, táxi é quase impossível de conseguir. E hoje é sábado, é dia de você beber um pouquinho, né? Além da conta. Chegou, dê muita pinta para elas. Afinal, elas ficam incomodadíssimas. Lembre-se de seu nome. Encontre com as suas amigas e vá para a entrada das pessoas. Sua celebridade tem servida em todos os cercos. Conheça o território. Veja se o lugar está agradável. Pessoas ricas e homens em mim. Porque se não tiver tempo de ir para outro lugar, ou não é de voltar para casa e acabar de assistir o boxe, né? Do sexo indecido. Lugar aprovado. Hora de ir beber. Olhe no cardápio. Pegue a bebida mais cara. Claro, peça para o garçom mais vindo. Feito isso, hora de ir para a pista. Se jogue com as suas amigas. Chame atenção. Sem dar rechame. Afinal, não esqueça lá do sal. Paparazzi. Olhe para o cara que está em sua frente. Lime-o. Bem ganhando o filme de Hollywood. E convença ele com todo o seu charme. Te garanto, quando você dá no pinta com a bebida mais cara, antes das 6 horas, ele já estará na sua cama. Claro, se mostre mais dos seus amigos. Se uma delas estiver olhando para o mesmo bofe, né? Ah, derrame alguma coisa no modelito dela. Ela vai ficar puta. E vai embora. O caminho está livre para você. Caso ela não vá embora, fale no ouvido dela. Lindo aquele bofe, né? Você acredita que uma amiga minha pegou ele? E disse que o pau dele é... Minuto. Pronto. Caminho livre. Porque tamanho é documento sim. Hora de ir fazer a social com as pessoas da Raiz do Ságio. De preferência com o Dó. Converse sempre com ele. E diga que as músicas estão maravilhosas. Afinal, você tem que sempre ganhar aquela cortesia dele. Uma bebida muito cara. Pronto. Por ter vida dado e bebendo lindamente, essa é a hora de você chamar e se mostrar para os paparazzi. Próxima semana, você estará em todas as casas de revista como a mais chique e famosa do ano. Hora de ir para o banheiro. Retoque toda a make. Nada de oferecer o seu batom para quem estiver do seu lado ou para as suas amigas. Cor de boca é fundamental para conquistar. E só você tem que estar com esses lados marcantes e provocantes. Não adianta. Não há quem resista a bebidas abaladas. Acaba sempre que no final da noite você vai estar bêbada, detonada. E é nessas horas que os paparazzi estão todos em cima de você. Portanto, bem escândalo pequeno, mas bem. Para amanhã mesmo, você que está arrancada de jornada. Então não esqueça que o tamanho do beijão. Ele pode te queimar na sua cidade. Ou não, ele ainda pode te dar mais fama e mais glamour. Feito isso, hora de ir embora. Vá se despedir do dono da boate. Porque você ainda se despedir, com toda a certeza ele vai cancelar a sua conta. Os paparazzi ainda estão em cima de você. Na hora de ir embora, com toda a certeza, aquele bofe belíssimo estará no barco esperando o mesmo que você e sua amiga queriam. Você pisca para ele e ele vai com você. Pronto. Você ainda estará nos jornais com o bofe da noite. Aquele bofe da noite maravilhoso do seu lado. Se a sua amiga lembrar dele, você fala. Oh, que tão bonito. E no final, com todas essas dicas, você verá que antes das 6 da manhã, aquele bofe estará belíssimo na sua cama com você. Portanto, pinta pouco na boate, não é bobagem. Ligue para as suas amigas, faça sonsa e pegue as roupas. Vamos lá. Vamos pegar uma bota. Vamos fazer uma bota. na hora de ele ir embora, com toda certeza, aquele box que é lixo, ele estará no baixo do corpo, o corpo e o corpo, o corpo, o corpo e o corpo, ele estará no baixo, na hora de ele ir embora, com toda a pele, aquele box bem gorro, que tem que ser, que troca o peixe, não dá pra você, você precisa fazer, e quando você está? Bom, tá bom! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.